Little Baby Bum Esta é uma canção para relaxar. Conte comigo! Você vê a flor, você vê a abelha Você vê o pássaro, o ninho e a árvore Vamos contar juntos, conte comigo Um, dois, três, quatro, cinco Você ouve a abelha, o vento na árvore E o pássaro cantando, você pode me ouvir Vamos contar juntos, conte comigo Um, dois, três, quatro Sinto o cheiro da flor, tão doce como o mel Sinto o cheiro da grama e do morango também Vamos contar juntos, conte comigo Um, dois, três Sinto o toque da grama nos seus pés E o toque da borboleta que pousou no seu nariz Vamos contar juntos, conte comigo Um, dois, cinco, 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 cinco Adivinha o que é, um morango Vamos contar juntos, conte comigo